A LERJ forma grupo de prevenção à violência obstétrica. Plenário começa a discutir sistema de proteção social dos militares do Estado. E Hemorrio faz campanha para doação de sangue na Assembleia Legislativa. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. Foi lançado nesta terça-feira na LERJ o grupo de trabalho de prevenção e combate à violência obstétrica. Formado por representantes das comissões da mulher, de saúde, de direitos humanos e de combate às discriminações, o grupo vai fazer reuniões com especialistas, visitas técnicas e audiências públicas para garantir a saúde e a dignidade das mulheres. O projeto é fruto da CPI da Maternidade de Cabo Frio, criada em 2019 após a morte de 20 bebês no período de janeiro a março daquele ano. Relatora da CPI e agora vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada Renata Souza destacou a importância de continuar esse trabalho para superar a violência contra as mulheres no Estado. É importante dizer que esse grupo de trabalho pretende atuar de forma coordenada na identificação, visibilização e encaminhamento, além da reparação dos casos de violência obstétrica no Estado do Rio de Janeiro, bem como a proposição de políticas públicas dentro e fora da Assembleia Legislativa, para que a gente possa superar essa lógica tão absurda e prevenir casos de violência obstétrica. De acordo com a Coordenadora de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, os dados revelam que ainda há uma violência invisível que é definida por raça e classe. Segundo ela, 30% das maternidades ainda oferecem atenção inadequada às mães e aos bebês, mas muitas mulheres ainda não compreendem uma eventual violação e não sabem reivindicar seus direitos. Parte de uma cultura institucional de desvalorização da vida, da saúde das mulheres e das pessoas que gestam. A maioria dessas pessoas tem um perfil muito bem definido, né? São pessoas pretas e pardas, de baixa renda, sem escolaridade. A omissão gera má assistência, discriminação, violência e a morte materna evitável. O fim da cadeia de eventos que retratam o desrespeito aos direitos humanos das mulheres. A importância desse grupo de trabalho interinstitucional e interdisciplinar ou multidisciplinar, reunindo diversos saberes, reunindo experiências de diversos setores, é trabalhar a prevenção e garantir às mulheres fluminenses o trabalho, o direito ao parto humanizado, livre de qualquer violência. A coordenadora do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher também ressaltou a questão da violência invisível e a importância de se combater estereótipos de gênero. Quando a gente fala em violência obstétrica, a gente está falando de um país racista, de um país que tem uma luta de classes desde a história. Então, a luta é grande, o parto humanizado precisa de verdade acontecer em todos os locais. Então, a gente está aí e acho que, aproveitando também uma fala, a gente deve recorrer com mais frequência aos tribunais internacionais diante das violações de direitos humanos praticadas em nosso país e que, infelizmente, muitas vezes aqui as soluções são retardadas, a violação é muito maior. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada enfermeira Rejane lembrou que essa é uma luta antiga, inclusive na defesa das casas de parto do Rio de Janeiro. Para ela, o grupo será fundamental para avançar no combate ao racismo obstétrico e as diversas formas de violência contra a mulher. A gente tem que apontar qual é a política pública para as mulheres que a gente quer, principalmente nessa área da saúde, que é uma política que abrange a mulher em todos os momentos da vida dela. A gente tem que ter uma política para as mulheres maduras, a gente tem que ter uma política para as mulheres jovens, para as mulheres grávidas, para as mulheres idosas. A gente precisa ter políticas para as mulheres. E para isso, a gente precisa profissional capacitado, profissional bem remunerado, um plano de cargos, carreiras e salários. A Comissão de Prevenção do Uso de Drogas da Alérgia apresentou nesta terça-feira o Relatório Mundial sobre Drogas 2021, produzido pelo Escritório das Nações Unidas, que trata do tema. No mundo, 275 milhões de pessoas foram usuárias no último ano, enquanto mais de 36 milhões sofreram transtornos associados ao uso. A pandemia do Covid-19 trouxe um aumento abusivo de consumo de drogas. A falta de trabalho, aliada à pobreza e à violência, contribuiu para o agravamento da situação. Através da comissão, estamos procurando, através da Secretaria de Assistência Social do Estado, a Subsecretaria de Prevenção às Drogas, também o Ministério da Cidadania, trazer para o nosso Estado e ampliar nos municípios um trabalho e programa de prevenção e também diminuir esse impacto que os municípios estão recebendo com políticas públicas e que venham, de fato, funcionar para ajudar a população fulminense. Nos últimos anos, a verba do Ministério da Saúde não tem aumentado com a demanda de combate ao consumo de drogas. O Estado do Rio, para superar esse problema, fez um cofinanciamento no valor de 45 milhões de reais para dar prosseguimento à assistência. O avanço nessa área tem sido positivo, para ajudar ao dependente. Esse recurso é para a ampliação dos serviços, para a qualificação dos serviços, para atividades de educação permanente, para que a rede de atenção psicossocial possa criar projetos de cunho territorial que deem suporte à comunidade no que diz respeito às situações de saúde mental. O Relatório Mundial sobre Drogas 2021, divulgado em junho desse ano, revelou que o uso da maconha aumentou de forma significativa em 24 anos de pesquisa, o que representa quatro vezes mais em algumas partes do mundo. O governo federal, através da Secretaria de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, apresentou a nova política nacional e a nova lei sobre drogas. Especialistas na área acreditam que a prevenção é fundamental para o sucesso do programa. A atenção básica, ela é super importante, né? A atenção primária é o início onde a pessoa chega na saúde. Então, assim, para a pessoa não chegar numa urgência, numa emergência, seja de qual esfera, seja clínica ou psiquiátrica, ela precisa desses cuidados de base e tudo começa dali. Então, assim, a atuação do profissional na atenção básica e a devida atenção, né, dos poderes executivos e legislativos para essa área é super importante, porque ali começa tudo. Essa questão da prevenção é o caminho mais rápido e mais barato, o custo é menor na questão de combater. E pensando nesta questão, a comissão, ela tem intuito de fazer em quatro braços a unificação da Subsecretaria de Prevenção às Drogas, junto com a Secretaria de Saúde e também a Secretaria de Educação para atingir até as próprias crianças, que é onde que vêm as gerações, para que elas venham entender o malefício que essa substância ela traz na vida do ser humano, do cidadão. A Escola do Legislativo da Alerje fez uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado para oferecer um curso de pós-graduação em Fiscalização, Controle e Orçamento Público. A parceria entre a Alerje e o TCE foi formalizada pelo presidente da Alerje, deputado André Siciliano. A iniciativa partiu da deputada Adriana Baltazar, que propôs o curso para a Escola do Legislativo. A pós-graduação Lato Censo será oferecida para funcionários da Alerje e gestores municipais. A ideia é que as aulas comecem já no ano que vem. O meu gabinete ofereceu um curso de fiscalização e controle social para jovens aprenderem como fiscaliza as contas públicas. E aí eu fui pedir uma parceria aqui com a nossa escola da Alerje, a Alerje. E eles acharam a iniciativa tão bacana, tão produtiva, tão importante, que resolveram estender essa iniciativa também aqui para a escola da Alerje num nível Lato Censo, de pós-graduação. Então a gente tem hoje a fiscalização em finanças e controle do orçamento público, que vai ser oferecida aqui na nossa casa com parceria do TCE. Uma ação educacional exatamente para dotar o cidadão de ferramentas, de conhecimento, de como fazer o controle social. Ou seja, a sociedade fazendo o controle da administração pública. O Tribunal de Contas, claro, ele exerce esse controle. A Assembleia Legislativa também. Mas o cidadão, quando ele é dotado de conhecimentos, de ferramentas, para ele fiscalizar, para ele verificar na ponta se a administração pública está andando bem, se está cumprindo a lei, se está sendo eficiente, isso é fundamental. O plenário começou a discutir a mensagem do governo que cria o sistema de proteção social dos militares do Estado. Veja como foram as votações com Rafael Dias. Nesta terça-feira, os parlamentares abriram a sessão ordinária analisando uma proposta do Poder Judiciário que eleva as comarcas dos municípios de Barra Mansa e Resende ao nível hierárquico de Entrança Especial, termo utilizado quando uma comarca possui cinco ou mais varas, incluindo os juizados especiais, e atende uma população igual ou superior a 130 mil habitantes. A proposta segue para a sanção do governador. A Entrança Especial aumenta um pouco o número de juízes, ela oferece aos juízes locais um futuro melhor na sua própria carreira pessoal, porque todos os juízes que iam para Resende ficavam lutando para ir embora de Resende porque ali eles não podiam crescer na carreira, então queriam ir para outras cidades em que a Entrança fosse uma Entrança Especial. Isso vai beneficiar demais, não só os moradores de Resende, mas os moradores de Resende, Itatiaia, Coatiz, Porto Real, o entorno de Resende. A elevação de Entrança da comarca de Barra Mansa vai beneficiar o entorno também de Barra Mansa. A proposta do Poder Executivo, que cria o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado, começou a ser discutida pelos parlamentares. O programa é um conjunto integrado de direitos, serviços e ações de remuneração, pensão, saúde e assistência para policiais e bombeiros militares. As atividades de arrecadação das contribuições, de compensações, administração e pagamento das retribuições do Sistema de Proteção Social dos Militares caberá ao Rio Previdência. Contribuirão obrigatoriamente para o sistema os militares do Estado ativos e inativos e os pensionistas militares. O texto recebeu 155 emendas até o momento e segue aberto para o recebimento de mais emendas até o dia 3 de dezembro. A relevância do policial militar e do bombeiro militar é algo que nós temos que reconhecer. Mas eu considero esse projeto imperfeito e quero fazer aqui apenas duas observações. A primeira é que ele deixou de lado a garantia da integralidade e da paridade entre ativos e inativos. E nós oferecemos de imediato uma emenda para corrigir esse equívoco que é uma previsão constitucional. A paridade, a integridade, não pode ser uma escolha do Executivo. É um mandamento da Constituição Federal. E a outra questão é a previsão de uma gratificação que tem como finalidade a computação do tempo de serviço e os oficiais têm uma gratificação muito maior do que os praças. Já a deputada Zeidã apresentou proposta que cria o Programa de Desenvolvimento Cultural dos Bailes das Antigas como forma de apoiar e promover o resgate cultural dos tradicionais bailes de favelas e comunidades do Rio. A proposta recebeu 13 emendas e retorna para análise das comissões. Também foi analisado o projeto que garante isenção de taxas de cartório e de registros para compradores de imóveis da Companhia Estadual de Habitação e da Companhia Habitacional de Volta Redonda, financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação. A medida só será possível se os compradores apresentarem títulos em cartório para o registro da escritura. O projeto dos deputados Doutor Deudalto e Noel de Carvalho foi aprovado e segue para análise do governador. Hoje, se você for visitar Resende, são os maiores projetos habitacionais da América Latina. E se você perguntar hoje quanto é que uma pessoa paga de prestação, R$ 32,00 e o aluguel é R$ 1.000. Então, a gente conseguia muito baixinho mesmo. Beneficiamos muitas famílias. Mas até hoje não conseguiram regularizar essa habitação porque a taxa de cartório é uma coisa muito alta. E eu agora acho que a Coab, tendo essa lei aprovada, isso vai facilitar muito a vida de todo mundo. A inspeção para verificação da segurança veicular e controle da emissão de gases poluentes e ruídos dos veículos de transporte escolar, veículos de carga, de transporte coletivo e dos veículos rodoviários de passageiros, deverão ocorrer durante as operações de abordagens dos fiscais de trânsito dos órgãos competentes do Estado. É o que determina a proposta apresentada pelos deputados Anderson Moraes e Renato Zaca. O texto extingue as vistorias de segurança veicular realizadas no centro de inspeção do DETRAN. A matéria aprovada ainda volta ao plenário para mais uma votação. Também foi analisado o projeto da deputada Tia Ju, que cria a campanha de esclarecimento e divulgação das três diferentes colorações de bengalas longas, objetos utilizados por pessoas com deficiência visual. O termo foi estabelecido para diferenciar das bengalas curtas, usadas por pessoas com dificuldade de locomoção. A proposta aprovada segue para a segunda discussão em plenário. Os deputados Flávio Serafini e André Siciliano apresentaram proposta para incluírem na lei de gratuidades dos transportes rodoviários intermunicipais alunos matriculados em cursos técnicos de nível médio que já estudem ou que tenham concluído o ensino da rede pública. Já são beneficiados pela lei alunos do ensino fundamental, médio e pessoas portadoras de doenças crônicas de natureza física ou mental, cuja interrupção no tratamento possa acarretar risco de vida. O texto aprovado retorna ao plenário para mais uma votação. Algumas formações técnicas, de caráter concomitante ou de caráter subsequente, ou seja, aquela que se dá de forma paralela à formação do ensino médio, ou aquela que se dá imediatamente posterior, embora ela seja uma complementação do ensino médio, ou seja, ela está formando o médio técnico, ela não tem atualmente a gratuidade garantida. E acaba que esses cursos são muito importantes para adolescentes, jovens, trabalhadores e trabalhadoras, filhos de trabalhadores e trabalhadoras. Muitas vezes eles acabam não conseguindo concluir porque já é uma idade que o estudante tem uma pressão para entrar no mundo do trabalho, para ter uma renda em casa. Justamente por isso estão fazendo cursos profissionalizantes e a gente espera com a gratuidade garantir o direito desses estudantes à educação e diminuir a evasão nesses cursos de formação subsequente que são muito importantes para mudar as vidas dos estudantes e para garantir também a força de trabalho qualificada para o estado do Rio de Janeiro. E esta terça-feira foi dia de doação de sangue na Alerje, uma campanha conjunta com o Hemorio, aberta ao público. Cada doação pode salvar até quatro vidas. Confira na reportagem quais são os requisitos para você também se tornar um doador. O atendimento da equipe do Hemorio começou às 10 horas da manhã e foi até às 3 horas da tarde. A galeria do plenário se transformou num espaço de amor coletivo. Eu senti dor, senti felicidade por estar compartilhando o meu sangue que muita gente está precisando, que é importante nesse momento que a gente está vivendo, nessa crise, a gente ser solidário. Então eu fico muito feliz de participar dessa doação de sangue. O sangue salva vidas. São 18 anos que eu venho desenvolvendo esse trabalho, eu dou quatro vezes ao ano e fico emocionado quando o Hemorio fala, ó, esse momento o teu sangue está salvando vidas. Quero convocar os 92 municípios a ir no Hemorio e doar. A sua doação pode salvar uma vida. Para se tornar um doador, você precisa preencher alguns requisitos, conforme explica a médica do Hemorio, Márcia Bensenor. Para doar sangue é necessário ter entre 18 e 69 anos. Os menores de 18 podem doar a partir dos 16 autorizados pelos pais. Está bem alimentado, mais de 50 quilos, está bem de saúde, e trazer um documento oficial com foto. Aqueles que fizeram tatuagem, micropigmentação e piercing ficam impedidos de doar por um ano. E quem já teve covid fica inapto por 30 dias após a cura. Desde as 10 horas da manhã que a galeria do plenário está assim lotada. O atendimento é realizado pela equipe do Hemorio. O ambiente segue todos os requisitos sanitários. E se os heróis salvam vidas, é claro que eles não poderiam ficar de fora desta campanha. Batman, qual a importância da doação de sangue? Olha, numa doação de sangue você salva até 4 vidas. E o melhor de tudo, você não precisa ter superpoderes, nem voar, nem soltar raio pelos olhos, ou ter uma capa maneira como uma amiga ou uma máscara. Você pode doar porque você tem um superpoder que é a solidariedade. Seja um herói de verdade, doe sangue, salve vidas. E o Chapolin também doa sangue, veio até com um cartaz aqui, seja herói, doe sangue, salve vidas. É isso aí. Você que quer ser um herói de verdade, faz o que o Batman falou. Vem pra cá doar sangue, porque ninguém salva o mundo sozinho. Vem! Vem doar! Vem doar! Vem doar! Vem doar! Os parlamentares também aderiram à campanha. As campanhas de doação de sangue, de modo geral, são muito importantes, pelo caráter solidário e humanitário que elas representam. É preciso garantir que os nossos estoques estejam bem provisionados para que quando houver necessidade, se possa atender os pacientes. Então, essa parceria da Alérgico Hemorrio, nessa campanha de doação de sangue, humaniza mais a atividade parlamentar, humaniza mais a atividade do poder legislativo e eu acho que isso ganha em simbolismo. As campanhas já são, por si sós, muito importantes, mas feita com o envolvimento do poder legislativo ganha essa dimensão que eu quero aqui ressaltar. Veja só, aqui é a casa do povo, né? Nós entendemos que doar sangue é salvar vidas. Eu também sou doador. E veja, nós fizemos a campanha com Hemorri também na nossa região. Eles foram, toda a equipe, para Madureira, teve no Irajá Atlético, teve na escola de samba e o povo está aderindo. Eu entendo que a população deve efetivamente praticar esse ato de solidariedade. Volto a dizer, doar sangue é salvar vidas. O Jornal da Alérgico fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alérgico, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri